olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje nós vamos ver essa multimídia booster está com o som baixo aqui aumenta o volume todo só que o som está baixinho vamos lá descobrir o problema dessa multimídia então vamos lá pessoal descobrir o que está acontecendo com esse rádio que está com som baixo primeira coisa que a gente vai verificar é a saída de áudio no caso desse rádio aqui é só colocando o dedo já tem um sinal de amplificação vou colocar aqui com a chave de fenda no pino de entrada aqui ó onde está ligado a saída que está ligado o alto-falante eu tenho amplificação então aqui só com esse teste eu já sei que a saída ela está funcionando o problema não é a saída de áudio problema em outro lugar o som não está chegando aqui na saída de áudio se não tivesse amplificando o pessoal opa um problema mais o problema comum que acontece aqui na saída o pino de multi é o pino 22 aqui ó então aqui vou mostrar para vocês que está normal no 22 aqui tem atenção 3.3 então ele está liberando o áudio se por acaso o pino 22 aqui tiver aterrado eu vou aterrar para vocês olha vai cortar o som tá vendo a terra o pino 22 ó o som está baixo mas dá para ver que você está cortando o som então aqui o se está trabalhando direitinho está cortando o som só que porém o som está chegando baixo aqui na sua entrada para a gente descobrir esse tipo de defeito pessoal nada melhor do que um outro amplificador que está aqui um seguidor de sinais deixar o vídeo aqui no cartãozinho muita gente já conhece qualquer amplificador vinho aí você faz isso aqui então vamos lá que vou fazer vou colocar aqui na entrada do circuito integrado para ver se tem o áudio se o áudio está chegando normal aqui então eu tenho aqui ó as entradas pessoal tenho essa entrada essa e essas duas aqui ó então aqui dá para ver que eu não tenho o áudio chegando certo então tem algum problema aí onde que o áudio ele está sendo interrompido então vamos lá direto aqui no processador esse aqui é o processador de áudio aqui entra o sinal do fm entra o sinal do cd e também do usb esse circuito aqui ele faz a seleção chaveamento e também aí o grave e agudo pessoal esse componente aqui ele recebe as informações do processador e controla que o som então vamos colocar aqui ó na saída temos aqui ó quatro pinos que a saída do ao do áudio do processador de áudio então vamos lá vou colocar aqui ó tá vendo pessoal aqui eu tenho áudio eu coloquei nas quatro saídas e as quatro saídas elas estão funcionando vocês viram a diferença do áudio daqui e daqui aqui eu não tenho áudio eu vou testar se o processador está funcionando o que que eu vou fazer vou baixar o volume do rádio ele está o volume máximo porém está o som baixo então vou baixar aqui eu vou colocar aqui na sua saída ó tô abaixando aqui então tá funcionando também com um trânsito bem intenso tá vendo aqui eu sei que esse circuito integrado ele está funcionando também o volume está funcionando ele está mandando o áudio só que o áudio por algum motivo não tá chegando aqui ó então vamos lá essas saídas aqui pessoal elas se dividem ela vem aqui para as saídas do RCA para o RCA elas passam por esses amplificadores aqui tem aqui os transistores de multi que tá do outro lado da placa e vem ligado aqui nas saídas dos RCA que é os pinos aqui vermelho e branco saída de áudio para o módulo de som então ela aqui ela se divide as trilhas aqui elas se dividem ela vem aqui para o RCA e também vem aqui para esses três pontos aqui ó e um outro ponto aqui então vamos verificar aqui esses pontos eu vou colocar aqui nesses pontos esse pontinho aqui vamos ver se tem áudio então aqui eu tenho um áudio nesses outros eu tenho áudio eu tenho áudio nos quatro pontos aqui ó então aqui o áudio tá chegando a trilha não tá interrompida nem nada e aqui no RCA vou colocar também ó aqui eu tenho dois problemas esse rádio vamos colocar aqui na saída do RCA se tá saindo som vamos lá ver ó aqui tá baixo essa aqui tá baixa essa tá baixa e essa tá alta na saída do RCA eu tenho três baixas e uma alta também tem algum problema aqui pessoal só que o nosso caso é aqui a saída a saída aqui não tenho aqui eu tenho som em um ó tá vendo eu tenho som em um canal e nos outros três eu não tenho então aqui é um problema a outra parte o defeito agora aqui na saída eu tenho aqui os pinos de entrada os quatro pinos de entrada eu não tenho som em nenhuma delas tá vendo como já tá diferente daqui aqui por esta parte de baixo aqui pessoal não tem mais o que a gente verificar a gente vai ter que virar o rádio e ver o que que tá ligado aqui na parte de cima então aqui nessas trilhas eu sei que o áudio está chegando e aqui o RCA só um tá funcionando aqui esses circuitos integrados aqui eles pegam o sinal do processador e joga no r-series aqui tá com um amplificador um pré-amplificador tem um esse sei aqui que ele faz o filtro de sub eu tenho a saída aqui do sub é esse circuito integrado é que faz vocês pessoal filtro que é esse marrom aqui ó que eu sub esse dá para vocês nem aqui ó sub o áudio ele entra aqui nesse circuito integrado é muito boa noite boa noite a todos vocês que estão aqui o som já tá mais fechado certo pessoal ele entra aqui aquele tem um filtro e vem aqui para a saída do sub e a saída do sub aqui ó e também ela tá baixa também não tá funcionando então aqui nós temos dois problemas três saídas aqui do RCA estão funcionando e aqui a saída de áudio tem amplificação mas não tá saindo o áudio corretamente então virar o rádio aqui pessoal vou desligar o rádio tirar a mecânica e nós começar a fazer uma análise ali do outro lado do rádio vamos ver o que a gente encontra lá agora aqui com a parte de cima do rádio pessoal a gente vai começar a verificar novamente aí o áudio para ver aonde que está interrompido aqui ó eu tenho quatro capacitores esses capacitores aqui eles mandam o áudio aqui para o rca que é esses cabinhos aqui ó que a saída do rca vou mostrar aqui para vocês a antes e depois do capacitor no caso desse daqui ó antes eu tenho áudio e depois dele eu tenho áudio certo agora eu vou ficar o outro capacitor esse daqui eu tenho áudio e depois dele eu tenho áudio baixo viu pessoal esse aqui tá normal e esse aqui tá com problema esses dois aqui também estão com problema o áudio está baixo aqui tá baixo e aqui tá baixo então aqui eu sei que tem três esses três aqui ó estão com problema aqui aqui é a parte do rca tá aqui ó sinal baixo esse é um problema do rádio pessoal agora o nosso problema tá aqui na saída então vamos resolver aqui o problema da saída provavelmente eu desconfio que seja o mesmo a mesma causa para os dois efeitos o mesmo componente então aqui para a saída nós temos esses capacitores aqui ó as quatro saídas os quatro canais vou colocar antes desses capacitores para saber se eu tenho áudio é aqueles pininhos que eu coloquei lá vocês viram pessoal vou colocar aqui eu tenho áudio 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 e áudio eu tenho áudio nos quatro capacitores agora vou medir aqui na sua saída vou colocar aqui na sua saída vamos lá tá aí ó tem um som baixo então aqui com esse seguidor de áudio aqui seguidor de sinal facilmente a gente descobre aí onde que tá o problema pessoal tá vendo aqui ó o áudio ele entra no capacitor e entra no capacitor mas não sai ó tá baixo e tá baixo e tá baixo então aqui o problema capacitor eletrolítico provavelmente esse capacitor já tá velho tá afetando aí o funcionamento do rádio aqui deve ser mesma coisa esses capacitores aqui tá entrando áudio não tá saindo esses três aqui também deve tá aí já velho com problema pessoal fazer um negócio aqui você quer saber se o capacitor tá ruim ó vou deixar uma dica aqui para você descobrir que facinho se é o capacitor eu tô utilizando a minha caixa que está ligada aqui ela tá aqui ó nesse canal aqui nesse capacitor certo vocês não vendo é que o som tá baixo eu vou aquecer o capacitor e o som ele vai alterar se for problema no capacitor pessoal vocês vão ver o que que vai acontecer ó a gente já descobre aqui facinho seu capacitor eu vou aquecer esse capacitor aqui ó olha o áudio tá vendo o áudio pessoal foi aumentando gradualmente ó tá aí o som já aumentou só aquecendo o capacitor dessa forma eu sei que o capacitor tá ruim vou colocar aqui na sua saída vamos ver o áudio tá vendo tem mais som esse aqui não tem som vamos fazer de novo brincadeira vou tirar a caixa ó tirei a caixa soltei aqui a caixa pessoal que tava aqui nesse canal ó tá aqui certo agora vamos fazer brincadeira nesse canal aqui só que isso aqui eu vou colocar aqui o meu seguidor de áudio vamos aquecer esse capacitor também pra ver o que acontece vamos lá ter que ter setenta e tanto por cento de aprovação ó então eu não me preocupo muito com isso sabe né e chatei eu me magoa mas aumentou também mágica vamos pra esse outro tá vendo pessoal e se essa estratégia aqui de aquecer o capacitor ó ela funciona pra gente saber qual o problema muito legal né agora que vamos fazer esse último vamos lá ver se aumenta também vamos ver se deu problema aí ó esse aqui já esfriou já abaixou esse também ele falou que está mais ou menos alto e esse aqui está mais quente e o legal pessoal é porque esses rádios mais antigos geralmente eles dão problema nesses capacitores já coloquei vídeo aí de rádios originais trocando a maioria dos capacitores vamos colocar nesse aqui ó vamos aquecer esse aqui isso aqui é da saída do RCA em 2016 também aumentou o volume que legal em 2011, 2012 no Galo tinha um menino que era lateral direito e eu sabe eu consegui ver nele uma diagonal que nenhum outro menino fazia tira o pé de solda ele começa a esfriar ele acabou jogando de ponta esquerda que era o Bernard e em 2016 no Palmeiras vamos esfriar ele tinha um menino que estava brotando que estava na ponta esquerda e eu consegui ver pessoal teve um comentarista aí vamos esfriar ele o som já esfriou em 2021 no Galo teve um comentarista pessoal que falou que é perigoso colocar álcool isopropílico na mão vou tomar mais atenção sobre esse detalhe então fica a dica aí para vocês aí não respirar muito o vapor do álcool isopropílico e nem também se puder evitar colocar o álcool isopropílico na mão e vou tomar mais atenção sobre o álcool isopropílico na mão e vou tomar mais atenção sobre o álcool isopropílico na mão e vou tomar mais atenção sobre esse detalhe e vou colocar a mão no álcool isopropílico comentarista aí deixou a dica certo pessoal então aqui o problema são os capacitores eu tenho esses três aqui e aqui no caso esses quatro capacitores eles estão ruins aqui pessoal se eu der um jumper aqui ó pegar esse capacitor se eu der um jumper aqui ele funciona só que aqui vai ser difícil fazer isso aqui vamos ver se consigo tá vendo eu jumpiei eu fiz um pulo aqui desse pra saída desse e o som já saiu alto então eu tenho aqui as sucatinhas dos tarampes ó aí eu tiro esses capacitores que são novos e faço aí a substituição então vamos lá pessoal tirar esses capacitores agora é a hora do trabalho vamos aí ver se o problema é resolvido pessoal vou tirar pelo menos dois capacitores aqui vou mostrar para vocês tô aqui com minha estação de ar quente eu tô com 350 graus aproximadamente estou aqui com os capacitores já tirei tá aqui os capacitores oito capacitores fazer aqui a troca de dois só para vocês verem aí pular dá uma aquecida aqui ó vou aproveitar já trocar os oito capacitores vamos tirar esses dois primeiro aí essa placa aqui ela demora para aquecer ver aqui se sai fácil só às vezes o capacitor chega até estourar viu dependendo do capacitor dependendo da temperatura o capacitor estoura quando você está usando aqui o ar quente então tem que tomar cuidado também aqui de voar na sua cara né já está derretendo aqui o plástico aí ó tá vendo pessoal ele chega a estourar ó se aquecer demais ele estoura aí tem que abaixar ali um pouco a temperatura vamos lá vamos lá esse aqui já não chegou a estourar tirei dois capacitores tal esse aqui é 2,2 vou colocar um de 10 micro colocar esse 10 microfarads o negativo os negativos aqui são do lado aqui de dentro dá uma aquecida ali posso estar colocando um pouquinho de solda também facilita então tá aqui pessoal o primeiro capacitor dá para ver que a solda vai derreter tirar colocar aqui o outro capacitor aqui ó com o negativo para dentro tá vendo pessoal aqui vocês sentem a dificuldade que é fazer aqui esse tipo de serviço vamos lá deixar esfriar aí depois dá uma verificada que já está firme esse aqui já está firme e pronto pessoal só vou trocar esses dois aqui para vocês sentirem aí como é que é o serviço pessoal não é fácil não aqui antes de fazer a colocação dos capacitores ó tirei aqui os capacitores que é mais fácil tirar todos depois colocar todos uma vez quando é assim também pessoal pode estar um pouquinho preto aqui o capacitor pode ter vazado então é bom dar uma limpeza antes pode ver que aqui ó tá um pouquinho escuro ó aí passa um álcool isopropílico para dar uma limpeza onde que estão aí os capacitores ó fica limpa a placa que às vezes chega tá bem preto o local que chega a vazar chega a corroer alguns casos corrói a placa então aqui faz uma limpeza antes agora aqui vou passar uma solda vou colocar uma solda antes e aí fica mais fácil mas a colocação do capacitor certo aí esse resistorzinho aqui ó já até quase saiu do lugar ó o problema do soprador é esse aqui ó os componentes saindo do lugar agora que vou colocar um pouquinho de solda com o ferro de solda e depois terminar de colocar os capacitores aqui já terminei a troca dos capacitores aqui da saída de áudio agora estou fazendo também a troca dos capacitores da saída do RCA se você não tiver o ar quente outra forma simples de tirar este capacitor é utilizando dois soldadores também ele sai fácil pessoal vamos tirar esse daí eu tirei três capacitores deixei esse capacitor aí para tirar aqui com dois soldadores coloca aqui um de cada lado ó dessa forma não fica difícil pessoal com soldador só é muito ruim de trocar esse capacitor eletrolítico aqui ele sai fácil também ó prontinho tá vendo ó já foi agora para colocar um outro capacitor também eu posso estar utilizando ferro de solda aqui dá uma limpada antes pessoal vou colocar um capacitor aqui para vocês verem aí ó aqui eu tô com outro capacitor que vou substituir coloca aqui o capacitor ó soldo apenas um terminal só eu tenho terminal depois eu venho e coloco solda no outro terminal e aí vai colocar o outro capacitor solda apenas um terminal também ó coloco apenas um terminal do capacitor e depois eu venho e depois eu venho aqui coloco solda no outro terminal o terminal e assim ó prontinho aqui os capacitores já todos trocados estão aqui os capacitores pessoal agora vamos testar o rádio tá aqui a caixa está ligada vou aumentar aqui o volume então ó ficou perfeito o som alto já testei aqui os outros canais também está tudo funcionando vou desligar aqui o alto-falante vou colocar de novo aqui o meu seguidor de áudio para vocês verem como é que ficou vou dar um zoom aqui tá aí pessoal ó vamos colocar aqui ó só para tirar a dúvida aqui a entrada do sinal e aqui a saída vamos testar uma por uma ó essa aqui essa outra essa outra e essa outra vocês verem aqui as quatro estão niveladas com o mesmo volume agora vamos testar aqui também a saída do rca vou colocar aqui antes tá aqui o sinal antes e depois vamos lá pessoal dessa forma tá aqui ó todos eles com o mesmo sinal a mesma altura aí os capacitores trocados e agora as saídas rca elas estão funcionando vou colocar aqui nesse fiozinho branco até o final do ano tá agora aqui as saídas da do alto-falante funcionando e também as saídas do rca estão funcionando então aí vocês viram pessoal que é muito simples esse método aqui ó de pegar o amplificador e procurar o sinal vocês viram que eu coloquei lá na saída do processador tinha áudio aí você vai verificando o caminho etapa por etapa para você saber aí onde que está o problema geralmente assim rádios mais antigos é quase certeza que é defeito de capacitor capacitor já velho capacitor com fuga e o som fica baixo esse problema pode acontecer também de o rádio tá funcionando normal passar um tempo o rádio abaixa o volume ou pode ser o contrário também ele frio ele vem com o volume baixo e após ele aquecer vocês viram aqui eu aqueci o capacitor o volume aumentou o tempo pode estar frio liguei o rádio o rádio vai começar a aquecer dependendo aí se está noite ou se está sol o rádio ele vai estar apresentando esse defeito certo se você gostou da dica deixe aí o seu joinha também pode estar se inscrevendo no meu canal para você estar recebendo mais dicas de concerto e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado obrigado